De um olhar brilhante, pura luz feito um diamante Quero conquistar, respeito, paz e a sua empatia A todo instante, a todo momento Me aflora, turbilhão de sentimento Que aprendo a lidar com tudo o que se passa aqui dentro Eu vou lutar todo dia Pelo direito de todo autista Todos juntos, de norte a sul Te convido a conhecer meu lindo mundo azul Eu vou lutar todo dia Pelo direito de todo autista Te convido a conhecer meu lindo mundo azul De um olhar brilhante, pura luz feito um diamante Quero conquistar, respeito, paz e a sua empatia Vamos levar essa mensagem Podemos juntos ser só um Pelo direito da inclusão Igualdade pra qualquer um Eu vou lutar todo dia Pelo direito de todo dia Pelo direito de todo autista Te convido a conhecer Te convido a conhecer Te convido a conhecer Meu lindo mundo azul Te convido a conhecer meu lindo mundo azul Te convido a conhecer meu lindo mundo azul E aí E aí